Olha que isto é perigoso! É devagarinho, com calma... Com um carro maior devagar... Basta uma pedra devagar! Vai virar o brinco... Não é que vais, cambalhotas! É que lá estão a poder escorregar, mas depois está para cá abaixo! Espera aí, espera aí! Isto vai virar, pá! Isto vai virar! Vai virar! Vai virar! Estás a chegar ao muro... Porque... não tem medida! Não tem medida! Ó Adelfim... Estão a melhor tirar aqui a pedra... ... e virar-se ao meu lado! Não, Adelfim, vai virar! Não! Quando chegava a teres a frente... ... é que estás a um ventaço no muro! Só te imperar atrás de um carro abaixo! Só te imperar atrás de um carro abaixo! Não! 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 Pode virar isso! Bota aqui na pedra! Não! 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 Pode virar isso! Bota aqui na pedra! Não! 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 Um rumo... Um rumo... Um rumo... Está a ver bem? Obrigado.